Fala aí pessoal, tudo bem? Nesse vídeo aqui eu vou falar do curso Cachorro Quente Gourmet, né? De repente aí você, pode ser que você perdeu seu emprego agora em 2020, tá querendo uma renda extra, ou de repente viver desse negócio aí, investir mesmo, tá? Vou falar tudo pra você aqui, vou dar duas dicas pra você que quer iniciar um negócio de cachorro quente gourmet, tá? É um negócio aí bem rentável se você souber fazer, um mercado pouco explorado aqui no Brasil, tá? Tem muita demanda, pessoa que entrar nisso aí, dá pra ganhar muito dinheiro, tá pessoal? Vou contar pra vocês aqui, assiste até o final esse vídeo aqui que eu vou dar informações importantes, tá? Pra você não perder seu dinheiro com alguns cursos que tem por aí, que não ajudam de nada, tá? Tem uns picaretas no mercado aí desses cursos online, vou contar tudo pra vocês, tá? Se faltar alguma informação do curso Cachorro Quente Gourmet, eu lembrando eu deixo o site do curso aqui embaixo na descrição e no comentário fixado, que lá tem os depoimentos da galera que fez, tá? Bom, por que que eu procurei esse curso aí, galera? Fiquei desempregado no ano de 2020 agora, né? Comecei a procurar opções de renda extra, né? Eu vi várias informações de Cachorro Quente Gourmet, procurei cursos gratuitos, né? Mas na internet a informação é tudo muito jogada, né? Não tem um passo a passo e não tinha alguma coisa, muita informação sobre Cachorro Quente Gourmet. É uma coisa meio que nova no Brasil, né? Pesquisando e tal, eu vi que esse curso tinha depoimentos bacanas, né? O curso de Cachorro Quente Gourmet, eu adquiri, gostei muito, né? Esse curso é um curso que vale a pena, realmente funciona, tá, pessoal? Você que quer ter o seu próprio negócio, não quer depender de patrão, né? Quer ter a sua liberdade financeira, beleza? Bom, esse curso aí, o que você vai aprender? Olhando no site aqui, pessoal, o curso de Cachorro Quente Gourmet, você vai ver todas as receitas de pães, mais de 20 tipos de molhos, tipos de salsicha, cachorro quente tradicional, tem mais de 150 receitas, de vários tipos de receitas, tá? Tem bônus lá de como calcular os custos, né, pra você ganhar grana. Esse curso, ele tem um certificado de conclusão também, isso que é legal. Tem suporte no WhatsApp e por e-mail, né? Sempre que a galera tiver dúvida aí, eles podem perguntar no WhatsApp e no e-mail. Eu gostei bastante do suporte deles, eles são bem receptivos. Todas as dúvidas que eu tive, perguntei no WhatsApp e no e-mail, eles me responderam tranquilamente, tá, pessoal? Bom, duas dicas que eu fiquei de dar pra você, tá, desse curso aí. Seguinte, é... Sempre que você for adquirir qualquer curso na internet, qualquer produto, compre sempre em aba anônima, tá? É muito mais seguro, protege os seus dados bancários, beleza? Eu comprei esse curso aqui no cartão de crédito, tá? Recebi por e-mail, na mesma hora, login e senha, já acessei lá, comecei a consumir o material, tá, pessoal? Bom, e outra coisa, tem gente que tá pirateando esse curso aí em plataformas do Mercado Livre, em Facebook, cuidado, que tão vendendo o curso falsificado sem suporte, né? Eles vendem pela metade do preço, mas o curso faltam aulas e não tem o suporte, tá? Se eu lembrar, eu deixo o site do curso aqui pra você fazer a inscrição aqui abaixo na descrição, beleza? Segunda dica que eu fiquei de dar pra você, pessoal, que é assim, dá pra você trabalhar com delivery, né? É o que eu faço hoje, pelo iFood, não tem muita, não tem concorrência, né? Eu vendo cachorro quente gourmet no iFood, essa é uma grande opção e dá pra ganhar uma grana boa e não precisa investir quase nada. E futuramente você pode abrir um food truck e ganhar mais grana ainda, tá? Bom, espero que esse vídeo tenha sanado suas dúvidas aí, tá bom, pessoal? Desejo sucesso, se esse vídeo te agregou, deixa o like, se inscreve no canal aí.